O que lembra um veículo espacial foi visto na última semana circulando por uma comunidade. E é a primeira dessas picapes futuristas a chegar ao Brasil. Toda revestida de placas de aço e também de muita polêmica. Mas quem é o brasileiro que pagou mais de 2 milhões de reais para pilotar essa máquina? É o que você vai saber agora. Um carro diferentão, que se apresenta com show de luzes e som. Ultra resistente. Eu apresento a vocês um carro indestrutível. Precão! Olha a tecnologia dentro da máquina. Mas acredite, tem milionário reclamando por aí. Por que será? O Domingo Espetacular foi descobrir e deu uma volta na picape do futuro. Este aqui é o único exemplar do Cybertruck no Brasil. Foi visto pela primeira vez em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. Depois, pelas ruas de Cotia, região metropolitana de São Paulo. E agora, no Rio de Janeiro. A nossa equipe foi até a Barra da Tijuca para conhecer o dono dessa máquina que tanto chama a atenção. Pô, eu fiquei vendo um troço de quadrado que eu não imaginava. Parecia até um barco, né? Quando tirou que a surpresa veio. Cara, realmente eu estou no futuro. E o futuro é agora. E o futuro é agora. A picape futurista foi comprada por Danielzinho do Grau, um funkeiro que conquistou a internet vendendo rifas de bens valiosos, como carros esportivos, barcos de luxo e até mansões. Hoje, ele tem mais de 1 milhão e 600 mil seguidores em apenas uma rede social. E ele está aqui do meu lado. Tudo bem, Danielzinho? Como é que vai? Tudo bem, meu irmão. Prazer, cara. Como é que está? De boa. E aí? Estou vendo que você não tem muito ciúme aqui com o carro, né? Ah, humildade, né? Deixa o pessoal tirar aquela foto. Afinal de contas, o preço é salgadinho, né? O preço é salgado. O preço é salgado. Por sigilo de negociação, que o pessoal está com vários e vários negócios aí na frente, pediu para mim não divulgar quanto que eu paguei nele, então... Mas você sabe que eu sou repórter e vou pesquisar. Ah, pode pesquisar. E a gente pesquisou mesmo. A PICAP do futuro ainda não é vendida no Brasil. E quem quiser importá-la, vai ter que desembolsar mais de 2 milhões de reais. Você já cotou o seguro desse carro? Ainda não. Acredita? Ainda não, por isso que eu não estou nem andando. É guincho aqui, guincho ali, dá uma volta aqui e já era. O preço do seguro não é o único problema do carro, não. Os primeiros modelos fabricados apresentaram um defeito na capa do pedal de aceleração. Pode prender no assoalho. Já pensou o risco? O freio apresenta o mesmo problema. E também há registro de pessoas que ficaram trancadas no carro no momento da atualização do sistema. Mas Danielzinho ainda está em lua de mel com esse carrão aqui. Quase 6 metros de comprimento, 100% elétrico e com blindagem reforçada. Bora dar aquele rolé? Bom, vamos entrar aqui na nave. O Danielzinho já vai me explicar aqui como é que funciona a situação. Já vamos colocar o cinto e daqui a pouquinho a gente vai sair. Agora, é diferente. É diferente, né? Porque a gente está acostumado aqui no Brasil a ver o painel aqui com o velocímetro, rodagens por minutos, né? Outra coisa, Danielzinho, que me chamou a atenção também. Cadê o câmbio desse carro? Eu sei que é automático, óbvio, mas cadê ele? Vou te falar onde é o câmbio, hein? O câmbio é exatamente aqui no painel. Você joga aqui para cima, ele já vai para frente. Para trás, é só puxar para baixo. Não tem controle, não tem movimento, mole, mole. A chave você coloca ela aqui e o carro, pesou no freio, já está ligado. Ele é totalmente diferente de qualquer tipo de carro. A gente, por exemplo, aqui, uma das diferenças sobre todos os carros que eu vi foi a qualidade da câmera dele. Ele tem lareira embutida. Vocês estão ouvindo já o som de como realmente estivesse queimando a lenha. E agora o carro vai começar a esquentar. Vai começar a esquentar. E não para por aí. É tanta tecnologia que nem o dono do carro aprendeu a mexer. Em movimento, a picape do futuro continua surpreendendo. Olha que detalhe interessante. Enquanto o motorista está aqui dirigindo, o sistema de tecnologia do carro, automaticamente, ele vai aqui, indicando as pessoas que estão próximas. Os carros, as motos. Tudo que está próximo do carro, ele consegue identificar e ele indica nesse desenho. E barulho zero, né, Danielzinho? Barulho zero, nada, nada, nada. É, preservação da natureza também, 100% elétrica. Isso é muito legal também. Enquanto eu me impressionava dentro da picape, do lado de fora, o carro continuava atraindo olhares. E amigo, beleza? Sim, beleza. Achou que ia ter um marciano aqui dentro? É o carro mais? O carro mais resistente da história. O que será que vem por aí? Nem arranhou. É, arranhar não arranhou não. Na internet, outras pessoas fizeram o mesmo que Danielzinho. Mas tem gente que reclama que a lataria enferruja com facilidade. Será que é verdade? A nossa produção procurou a fabricante da picape. Até agora, sem sucesso. O Danielzinho nem se preocupa. Ele quer mesmo curtir essa nave. économique. O Danielzinho não sabe. O Danielzinho não sabe sua fé. É. O Danielzinho não sabe o único que ele tem que fazer mais. Obrigado.